Olá, exploradores e exploradoras! Esse é o segundo vídeo do dia 10 de setembro. Seguindo o tema de setembro, que é ecossistemas isolados, cavernas, grutas e ilhas. Hoje eu vou estar falando de um tema que eu gosto bastante, que é o nanismo e o gigantismo em suar. Eu vou estar falando de cada um deles em cada metade do vídeo, eu vou estar falando porque eles acontecem e alguns animais que fazem parte disso. Um deles, e o motivo de eu estar fazendo isso, estava no último vídeo que eu postei de hoje, que é o Paleoco Sodom Falconeri. Espero que vocês gostem e vamos para o vídeo, né? Não vai ter nenhuma transição. Se vocês ouvirem um clique do mouse ou meu teclado, sou eu clicando, né? Mil perdões. Eu estou gravando isso aqui na pressa, porque eu tenho que gravar quando estou sozinho em casa, porque senão vai ter meus pais me atrapalhando e eu não vou conseguir editar isso fora. Vamos lá. Boas-vindas, né? Eu acabei de falar isso. Vamos começar. Tem o nanismo e solar, né? Provavelmente vai estar aparecendo aí fotos deles. Galera, antes de eu começar na real, se vocês não gostarem do jeito que eu estou fazendo os vídeos, se vocês quiserem ver meu rosto ou, sei lá, quiserem que eu coloque uma gameplay de fundo, em vez de ficar mostrando as imagens, provavelmente uma gameplay que envolva os animais. Os animais não, né? As espécies sendo citadas. Vocês podem me falar, tá? Não tem nenhum maior problema. Deslike no vídeo, assim, não tem problema, sabe? Eu só vou fazer e falar assim, ah, não é pra eu repetir, sabe? E é isso, vamos lá. Começando com o nanismo e solar, que é do vídeo de hoje anterior. Esse fenômeno ocorre quando espécies que vivem em ilhas isoladas ao longo de muitas gerações tendem a perder tamanho, em alto é, no caso, né? É, em comparação com suas contrapartes do continente, que não é da ilha deles. O nome nanismo insular vem, bem, né? De nanismo, que é ficar pequeno, e insular que é de ilha. É, tá bom. É, o nanismo insular pode ocorrer também, é, pela falta de predadores, é, no caso do Palocisodon Falconeri, né? E, também, e aí, principalmente isso, na real. É, não tem muita outra coisa pra isso acontecer. E a mudança de comida, né? É, que daí deixa ela viva e não extingue a espécie, né, que ficou pequena. É, vamos lá. Mas pode ser outras coisas também. Ah, hum... Tá, a gente tem o primeiro exemplo. Do vídeo, de hoje. É o Palocisodon Falconeri, é, que ficou pequeno. Ele vivia nas ilhas de Sicília e Malta, é, é, Sicília e Malta, assim, o Sicília da Itália e Malta é um país, né? É, e eu já falei o motivo dele ficar pequeno, né? A falta de predadores, e o ecossistema deixou ele ficar assim pequeno. Tanto é que ele vivia, é, como eu falei no vídeo, com cisnes e roedores que aumentaram de tamanho. Isso é bem legal, porque se tinha um elefante pequeno e, e cisnes e roedores gigantes, isso é, eu acho interessante esse tema. É, vamos ver, mais exemplos. Eu, tipo, eu pesquisei exemplo agora, que eu não consegui mais tirar da cabeça, além do Palocisodon Falconeri, por causa do vídeo. É, e na Isma Insular, é bem mais raro do que o Gigantismo Insular. É, vamos ver. Eu, tipo, acabei de puxar uma lista aqui da Wikipédia mesmo. Você tem, ah tá, você tem o Mamute Pigmeu, é, o Mamutus Exilis, da Ilha de Santa Rosa, é, na Califórnia. Isso é bem, eu, eu, eu ia falar isso, né, cara. Vamos ver, aí, você tem o, o outro exemplo. Eu, cara, é, isso aqui é principalmente de animais, tá, é, meu perdão, é, se você esperava plantas, fungos, protozoários, algas, bactérias aqui, mas, não tem como eles ficarem menores, sabe, homens. Aí você tem o, outro exemplo, o Europasaurus, que é um sauropode, que, cara, ele é bem pequeno aqui, provavelmente foi estar na imagem aí. O Magiarosaurus, o Theomatosaurus e o Struthosaurus, que eu não, o Magiassaurus eu acho que é um sauropode também, o resto eu não sei. Vamos ver, você tem o Lobo de Honshu, já extinto também, né, é, japonês. Você tem o Tigre de Bali, da Ilha de Bali, na Indonésia. A Cabra das Cavernas, Cabra das Cavernas, que é o Miotragus Balearicus, que habitava apenas a Zila. Ilhas Espanholas, Maiorca e Minorca, legal, né. Nesugural Meloni, uma cabra que habitava Sardenha, beleza, né, eu tô seguindo aqui. É, várias espécies prehistóricas de hipopótamos que habitavam ilhas do Mediterrâneo e Madagascar. É, várias espécies de cervídeos, como Candiacervus, Ropalóforus de Creta, que é, eu acho, né, que é uma ilha na Grécia, deixa eu ver aqui, é uma ilha na Grécia. O Cervus Astilodon de Ryukyu, meu Deus, que é no Japão, pelo mapa que é no Japão. E o Ropliotomerix, do Gargano, que é Itália também, beleza. É, isso eram os extintos, né, hoje em dia você tem o Sambar Filipino, né, o Búfalo Asiático e o Anoa, nas Filipinas, isso. Isso aí era, é bovinos, né. É, você tem a Raposa das Ilhas, que mora nas Ilhas Carnal, também na Califórnia, igual o Mamute de Santa Rosa. É, você tem a Raposa de Cozumel e o Guaxin de Pigmeu, da Ilha de Cozumel, no México. A Saracurinha, da Inacessível, da Ilha Inacessível, no Arquipélago de Tristão Cunha, no Atlântico Sul. Trata-se de um cão extinto, eu não sabia disso. A Sanã de Laisã, do Laisã, né, nova aí. É, Sanã é um pássaro, e eu já nem falei, né, o Saracurinha é um pássaro também. E é isso, vamos lá. É, agora a gente vai falar do Gigantismo e o Suar. Ah, é, eu tenho outro exemplo aqui, é, tem uma cobra minúscula. Se você pesquisar a cobra pequena, você vai aparecer. Ela vive em Ilha e é uma adaptação dela pra comer animais menores. Pode ser também, é, às vezes tu diminui de tamanho pra, porque a tua comida é muito escassa e ter um corpo grande, é, não vale a pena quando você tem pouco alimento. É, no caso dos mamí, dos, dos mamíferos, não, dos carnívoros, que são, que sofrem de danismo insular, esse seria o caso deles. É, não há falta de predadores, porque eles são um predador, né, mas é a presa ser pequena, aí eles diminuem de tamanho. É, agora, o Gigantismo e Suar, o Auto Sistema também, é, vamos ver. É, esse fenômeno ocorre quando as espécies em ilhas isoladas tendem a crescer em tamanho, muitas vezes em respostas a, meu Deus, a abundância de recursos. É, é, é isso, né, é, quando você tem muito, muito recurso, é, você fica maior. Mas, ao, o mesmo caso do danismo insular, pode ser, as suas presas são muito grandes, é, ou os seus, os seus predadores também são muito grandes. Pode ocorrer. É, não tem, o danismo insular e gigantismo insular é, 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 meu Deus do céu, é teorizado que esses sejam os motivos deles. Mas, pode não ser. É, me desculpa se eu estiver mexendo muito, eu não sei se tá causando áudio no microfone. É, vamos ver. Você tem... Ah, tirando de cabeça agora. Ó, ó. Você tem a... Nova Zelândia contra uma ilha, né? Nela você tem as moas gigantes, né? Que é o... Acho que é o maior pássaro de todos os tempos. É... Vamos ver. É isso aí mesmo. A moa é um exemplo disso. É... Vamos ver. Junto com a moa, você tinha a... Uma águia de raste. A raste eagle. É... Eu acho que esse é o nome dele, né? É... Blah, 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 blah. Ah, é, né? Eu nem falei isso pra vocês. É... Uma causa do gigantismo solar. É... Não a causa, né? Como os animais chegaram nessas ilhas é porque, Geralmente, antigamente... É... Tipo... É... As ilhas eram conectadas ao continente normal. Aí tinha populações no território da ilha. Também ali na ponte, né? Mas ao longo do tempo foi... Essas pontes, né? Foram inundadas. É... Seja pelo mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, assim. É... E o Oceano Índico, o Pacífico. O mar, ou um rio, assim. Aí isolou a população. E aí ocorreram... É... A evolução bateu nelas, né? É... É isso aí. É isso aí que eu falei agora, né? É isso aí que eu falei agora, né? Ah, é! Outro exemplo de cabeça agora também é... A tartaruga gigante de Galápagos. E tem... Outra tartaruga... É... É... Tartaruga gigante de... Ah... Não tem só de Galápagos. Isso! Aldabra! Aldabra é uma ilha, não é? 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 Tudo eu tô checando. Pera aí. Pera aí, pera aí. Aqui, ó. Ah tá, das ilhas Seychelles. É, então sim. É... É... A tartaruga gigante de Galápagos... E a tartaruga gigante de Aldabra. São dois exemplos também de gigantismo insular. Dessa vez eu não vou pesquisar... É... Tá, eu vou sim. Me desculpa. Exemplos, né? Vamos ver. Ah... Não tem exemplos. Deixa eu ver. Cana... Canariomes Bravoi. É... Pelo que eu tô vendo aqui, é tipo um roedor. É... E ele é gigante da Tenerife. Maior do arquipélago... Arquipélago das Canárias. Que é da Espanha. Beleza. É... Outros exemplos tem o que eu próprio citei, né? O cisne gigante. É... Que eu citei no vídeo. E o... Um roedor gigante que convivia com ele. Vamos ver aqui qual que é o nome dele. É o... Leitia. É... Vamos ver. Leitia... É um gênero extinto... Um gênero extinto dos... Giant Dormais. Que eu não... Não vou traduzir isso. É... Mas eram um roedor grande também. Eles eram tipo do tamanho de um gato, mais ou menos. Pra você ter... A ideia do tamanho do... Do fofinho, né? Vamos ver aqui o resto. Agora que eu tenho que falar. Eu tô lendo isso aqui, tá? É por isso que tem que ter o clique e digitação. É... Agora... Segmento 3, né? Impacto e conservação. É... O nanismo e gigantismo insular são exemplos fascinantes de como a evolução pode ser moldada pelo ambiente. Ó, tá descrito, né? No entanto, esses processos também destacam os desafios que as espécies enfrentam em ilhas isoladas. Especialmente com a interferência humana. É, você viu? É... Ah, isso aí, ó. Falando de interferência humana. É... Caso de gigantismo insular. É... Você tem o Dodô. Que era da ilha de Maurício, né? É... Na África. Não vou saber agora... Ah, é ali perto de Madagascar. É... É... A ilha de Maurício, né? É... Com o sistema isolado, uma ilha. Aí chegou ali, acho que... Ah, não vou saber quem foi. Acho que é o... É o Europeu. Europeu. Europeu chegou lá, né? Matou os Dodôs porque eles não tinham... É... A resposta natural pra correr de predadores. E aí, quando chegou ali, é... Cachorros, gatos que matavam os Dodôs pra comida fácil, né? Que pensa... Era tipo um peru... É... 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 Um peru doméstico desses, né? Mais ou menos daquele tamanho ali. Andando assim, despreocupado. E quando via um gato ou um cachorro, assim, latindo... É... Pra eles... É... Não respondia... É... Se defendendo, né? Porque ele não tinha essa resposta. Porque ele não tinha predadores naturais na ilha de Maurício. Era um ecossistema isolado que tinha um tipo... Cipá nem tinha... Nem... É... Mamíferos tinha na ilha. É... Tinha répteis e aves. Pelo que eu me lembro aqui. De cabeça é isso. É... E um exemplo de nanismo insular, também na Nova Zelândia. Você tem o... Kiwi. Que é... Parente próximo dos avestruzes, emas, emus... E... Casuares? Casuares, talvez. Não tenho certeza se é um hataite também. Mas... É... Ele foi pra ilha... É... Sem predador natural... Diminuiu. De tamanho. E aí, hoje em dia, ele tá aberto na extinção, também. É... Diferente do Dodô. O Dodô já foi extinto em 1628... Ah, não sei. Tem gente que acha que ainda tá visto. Pessoal é maluco. Vamos ver. Ameaças à biodiversidade. Hum... É, isso aí que eu falei agora. A urban... Ó. Eu tô lendo agora o que eu arrabei de falar. A urbanização, a introdução de espécies invasoras... Que no caso seriam os cães, gatos e ratos, né? Que eu falei do Dodô. É... E as mudanças climáticas ameaçam a biodiversidade nas ilhas. Muitas espécies únicas que evoluíram através do humanismo ou do gigantismo insular estão em perigos... Ou foram extintas, né? É... Esforços de conservação. É... Felizmente, existem esforços de conservação em todo o mundo para proteger essas espécies únicas. É, organizações e cientistas estão trabalhando para preservar o equilíbrio frágil das ilhas... E manter essas criaturas incríveis em nossos ecossistemas. É... Realmente são criaturas incríveis, né? Tipo, o QE é, tipo, com certeza uma das minhas aves favoritas. Tipo, ainda mais porque eu sou grande fã da Nova Zelândia. Né? Conclusão. Em resumo, o humanismo e o gigantismo insular são testemunhos fascinantes... Cara, eu não sei nem porque ele tá escrito assim tão formal, tá? Eu acho que eu me senti muito inspirado. É... Da adaptação das espécies a ambientes únicos e desafiadores. Eles nos lembram da incrível diversidade da vida em nosso planeta e da importância de proteger essas espécies e seus habitats. Juntos, podemos garantir o futuro sustentável para estes tesouros naturais. Nossa, mãe. Tá maluco. O cara é muito bom, né? E... Encerramento, né? Agora terminou o vídeo, porque eu já falei demais. É... Pura enrolação, 17 minutos enrolando. É... Bem, eu espero que tenham gostado do vídeo, né? Isso não é uma página, porque página é só o do Bestiário de Simon, que é o Descrevendo Espécies. Aqui eu só falei um montão de nomes de animais. E do Nanismirins... É... Nanismo e gigantismo em sumar. Espero que vocês tenham gostado. Que também gostem do tema e pesquisem mais. É... Lembra que tudo que eu falo aqui no canal é resumo. Eu nunca vou falar tudo. É... Porque eu gosto de pegar... É... Criar curiosidade nas pessoas, né? Tipo, aquilo que eu não falei. Que você pode tanto procurar no comentário dos meus vídeos, me perguntando. É... Tu pode procurar no Google. É... Perguntar para o teu professor daquilo ali, sabe? É bem interessante isso. E eu espero que vocês façam isso. Eu amo todos vocês. E é por isso que eu faço esse canal. Para explicar... É... O que muita gente não explica. É... Nota de... De youtuber aqui agora. É... É... É o Proteusangnos. Que eu falei ontem. Ontem, no caso, de hoje. Dia 10 de setembro, né? E o... É... Falei o que estudou um falconeri. Que eu também falei hoje. É... Tem muita pouca informação sobre esses animais. É... E eu tive que pensar bastante sobre eles. É... Então... Tá dando um trabalho danado de fazer isso. Tipo... É... Menos de 20 minutos. É óbvio que eu já tô planejando esses vídeos há, tipo, meses. E eu já tenho as informações deles há meses. Mas procurar a informação desses bichos é... Pesado, viu? É... É um... É só animais que o pessoal não conhece muito. É por isso que eu também gosto de trazer eles aqui. Então... Porque se você... Ah... Não trago... É... Deixa eu ver... É... Eu não trago, tipo, o Kiwi. O próprio Kiwi. Eu não trago o Acholote. Que é... De certa forma, mora em ecossistema isolado. É... O tema do mês. É... Eu vou explicar o tema do mês agora. Ecossistemas isolados. É... Cavernas, grutas e ilhas. É... Mas pode ser qualquer... É... Né? Pode ser qualquer... Ser que tenha, tipo, distribuição... É... Geográfica pouca. Que é... Geralmente tá aí a beira distinção. Ou o sol não quer ver muito... Ah... Em outros lugares, sabe? É... É... É isso. Deu. Acabou o vídeo. É... Espero que vocês tenham gostado. É... Deem like. Se inscrevam no canal, hein? Eu tô de olho. É... Compartilhem com seus amigos. É... Cara, se cada um compartilhar com 3 amigos e 10 pessoas verem isso, eu já tenho 30 visualizações. Isso já é incrível pra mim. Que já é o dobro dos inscritos que eu tenho agora. Que eu acredito que são... Que... Sejam 15. Podem ser mais, hein? Eu não sei. Eu tô lendo isso de cabeça agora. Lindo não. Falando. Desculpa. Tô muito acostumado em falar lindo. É... E ative o sininho de notificação. É isso. É... Espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo. É... Qualquer erro... Meu... É... Ou dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar. Vocês podem chegar aí no Twitter, né? Que a maior parte das pessoas vão estar vendo esses vídeos do Twitter. Que eu falei. E é isso. Até mais. Até sábado que vem. Quando tiver outra... Outro exemplo de ser. Beijos. float... Fui... Ui... 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 A CIDADE NO BRASIL